Ontem saiu a informação de que 10 milhões de reais haviam sido doados, um boato evidente, doados por Madonna para o Rio Grande do Sul. E essa informação é mentira. A CNN entrou em contato com o governo do estado do Rio Grande do Sul para confirmar se esse valor de fato havia sido doado. E o governo negou. É evidente que quando cai um PIX, ou quando cai qualquer tipo de doação no valor de 10 milhões, esse dinheiro vai ser rastreado, sabe por quem? Pela Receita Federal do Brasil. É óbvio que é uma movimentação milionária. Se esse valor cai na conta, gente, não precisa ser inteligente para saber disso. Isso é o básico da questão fiscal nesse país. Se você movimenta dinheiro demais, lá nos sistemas da Receita, lá em Brasília, os caras estão sabendo que você está movimentando esse dinheiro e vão querer saber que dinheiro é esse. É básico. É básico. Todo o sistema está interligado. Se a Madonna me faz um PIX, ou uma transferência de 10 milhões, era evidente que o governo, a Receita, saberia. Veio, então, a confirmação de que essa informação é falsa, é mentirosa. E eu fico ainda mais perplexo como tem gente que compartilha esse tipo de notícia. Olha a fonte, galera. Olha quem está compartilhando primeiro, antes de vocês irem lá e compartilhar. Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente está numa onda de desinformação gigantesca. Aí vai ter que... Qual é o papel de jornalistas formados, que tem curso, tudo direitinho, certinho? É trabalhar para desmentir isso, porque essa informação da CNN foi de um jornalista da CNN que entrou em contato com o governo do Rio Grande do Sul para saber se essa informação era verdadeira. E aí, à noite, o governo respondeu e falou, não recebemos nenhum PIX com o nome Madonna, ou equipe Madonna, ou CNPJ Madonna, no valor de 10 milhões de reais. Seria incrível se tivesse? Seria. E isso também não é algo que tem que ser usado contra a Madonna. Porque ontem eu expliquei para vocês que o legado de 300 milhões que ela deixa de estimativa, de lucro para o estado do Rio de Janeiro, parte desse dinheiro pode, não falei que vai, pode ser utilizado para o Rio Grande do Sul. Depende da canetada do governo, do governo do Rio de Janeiro como do governo federal. Porque você acha que é só o governo do Rio de Janeiro que vai ter acesso aos 300 milhões de reais? Não. O governo federal, a União, também tem acesso a esse dinheiro. Então, basta uma canetada para a gente poder, de fato, fazer com que o efeito Madonna ajude no Rio Grande do Sul. Tá legal? É bem por aí. Belezinha? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ajuda a gente aí. Tá bom?